O Centro de Transformação, Paulo, é um local que foi construído pelos Amigos do Bem, em que a gente dá todo o suporte educacional. Imagine que, além dos centros, às vezes tem escolas ali que contemplam esta área toda. E nos centros a gente vai desde cursos e formação para crianças de 4, 5 anos, que estão aprendendo a se alfabetizar, desde jovens, até jovens de 21 anos, com cursos profissionalizantes, informática, culinária, tecnologia, cabeleireiro. E a gente passa ali por, são mais de 25 atividades em inglês, atividades culturais, artísticas, reforço escolar. É uma área de 3 mil metros quadrados cada um desses centros. E a gente, em média, temos 2.500 crianças em cada um desses nossos núcleos. E a gente pega ali crianças que vêm, muitas vezes, de mais de 30 quilômetros de distância, nos nossos veículos, que são quase 50 veículos que a gente tem nessa frota. E que lá eles recebem 3 refeições por dia e têm a oportunidade de ter acesso à educação. Música 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 Música